Vamos ao pulo de partida, quinto par e pódromo da Gávea. Tudo pronto? Na atenção, foi dada a partida. Pulou com atraso, Ondamar e Jasmine Smell pulou ligeirinha. Vai livrando um corpo inteiro, Gata Porteia em segundo, Cobrelou em terceiro. Humanitarista corre em quarta, avança por fora, tenta terceiro para o seu ligeiro. Vários e vários cobram de vantagem. Ondamar, vão cruzando a seta dos mil metros sinais e junta a sequentena. Tomou a ponta, Gata Porteia, livrou um de longe vantagem. Lá por fora, corre em segundo, Cobrelou em terceiro. Por dentro, Jasmine Smell, Humanitarista corre em quarto. Vários, Ondamar na quinta colocação, Gardemania, a meu ver, não largou. Vamos passando da primeira para a segunda metade da variante. Gata Porteia, ponteira, Cobrelou em segundo. Jasmine Smell em terceiro, Humanitarista corre em quarto. Já vão sobre a semana da curva de chegada na ponta, Gata Porteia. Contoram a curva de chegada e entram pela rede final. Gata Porteia, ponteira, Cobrelou em segundo. Jasmine Smell aberta, corre em terceiro, Humanitarista corre em quarta. Trezentos do vencedor na ponta, Gata Porteia. Cobrelou corre em segundo, cá por fora, vai avançando. Jasmine Smell em terceiro, a duzentos do disco. Gata Porteia e Cobrelou. Cobrelou vai dominando, vai livrando o cabeça e pescoço de vantagem. Gata Porteia em segundo. Jasmine Smell em terceiro, com Humanitarista em quarto. Na ponta, Cobrelou, um de longe vantagem. Cá por dentro, Gata Porteia em segundo. Jasmine Smell em terceiro, cruza uma faixa final. Cobrelou, Gata Porteia, Jasmine Smell.